A comunhão conversa com o pastor Diego Bravin, ele que ocupou o cargo como diretor-geral da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo ao longo de 10 anos e agora assume um novo desafio como diretor-geral da maior convenção batista da América Latina, a Convenção Batista Fluminense. Nós vamos conversar sobre esses últimos 10 anos no meio dos batistas capixabas e os novos desafios que ele vai assumir agora na Convenção Batista Fluminense. Alegria grande poder participar com vocês aqui desse quadro. A minha chamada ministerial, ela se dá exatamente no período de conversão. Eu me converti aos 6 anos de idade na primeira igreja batista em Maracanã, na cidade de Cariacica e ali treinei os primeiros passos da fé. E em determinado momento dessa caminhada, aos 9 anos, me batizei e de forma consecutiva já comecei a exercer dentro daquela comunidade ainda muito pequena algumas esferas ministeriais dadas então, delegadas pelo pastor, como disse, uma comunidade pequena com carência de mão de obra e eu fui utilizado naquele período. E naquele exato momento eu comecei a sentir realmente o desejo, o ardor de poder de alguma forma contribuir com aquela missão batista que estava iniciando aí na trajetória da minha caminhada. Isso se evidenciou de uma forma muito clara no meu coração e Deus foi usando algumas pessoas pontuais como a minha própria família, a minha mãe, que já exercia também uma liderança na igreja, a minha avó, que deixou também um legado de fé para mim e para a minha família. E em seguida fui levado então a um concílio dentro da comunidade igreja para que o meu nome fosse levado então a ser um candidato a um seminário futuramente. Então o processo se deu dessa forma dentro da comunidade cristã e Deus foi confirmando por meio da família, no meu coração em primeiro lugar, é claro, e também por meio da nossa comunidade de fé, que foi a primeira igreja batista em Maracanã, onde eu trilhei esses primeiros passos da minha conversão, do meu batismo e também da chamada. Ao assumir a convenção, nós tínhamos um problema relacionado à questão do colégio e à faculdade batista, o nosso instituto chamado IBEV, Instituto Batista de Educação de Vitória. Fizemos então uma venda, uma transição com a rede Doctum de Educação, que em todo o tempo foi uma parceira, arcou com todos os compromissos, até a chegada da incorporação final. Mas diante desse processo em 2011, nós sofremos muitos bloqueios judiciais, penhoras, tínhamos cerca de 300 processos judiciais na casa, envolvendo contingente trabalhista. Tínhamos também um problema muito nítido relacionado ao nosso acampamento, problema de interdição pelo próprio meio ambiente, uma crise institucional internamente dentro da nossa comunidade, retenção de recursos na cooperação por parte das igrejas, um estado caótico em relação ao engajamento das principais lideranças, foram desafios realmente assustadores naquele primeiro momento em nossa chegada. Mas eu creio que tudo tem um propósito e, por meio dessa crise, Deus trouxe ao nosso cenário um grande bálsamo e uma transformação por meio da ação do Espírito Santo do Senhor. E várias pessoas foram utilizadas nesse tempo para serem, então, ponte de bênção e canal para a nossa denominação. E eu fui uma dessas pessoas que Deus usou nesse tempo. Acredito que, ao longo do tempo, algumas ações foram notadas, como, por exemplo, a conseguirmos sanar todas as contas públicas relacionadas aos projetos sociais, revitalizamos o nosso acampamento, concretizamos a incorporação da faculdade Colégio Batista com a Rede Docto. E dez anos depois, nós podemos aqui dizer que conseguimos resgatar aquele sonho inicial de 1904, trazido dos Estados Unidos pelo casal Lauren Alice Reno, que era realmente, por meio da educação, a construir um ambiente de evangelização no Estado do Espírito Santo. Trouxemos novamente para o Estado o Colégio Batista Brasil, liderado pelos batistas mineiros, que também faz parte da nossa história. E aí, um resgate, então, dessa história tão linda do Colégio Americano Batista, que não é mais Colégio Americano Batista, eu quero deixar claro, mas um resgate notório para a comunidade, para a sociedade capixaba, e que também alegra o nosso coração, foram algumas ações dessa gestão. Dentre elas também, a importância de valorizar o pastor, que é o líder da igreja local. Por meio do pastor, é claro, nós temos um acesso, uma entrada e a igreja. Um pastor bem preparado é uma igreja preparada, é uma igreja capacitada, por meio da sua principal liderança. Então, estabelecemos aqui Escola de Líderes, estabelecemos a Academia da Alma, que foi um grande projeto, bem sucedido em nosso ministério. Fizemos do CETEBS também uma extensão, tínhamos três unidades no ano de 2011. Hoje nós temos oito unidades, nos tornamos franquia, assistindo todo o Estado do Espírito Santo. A pasta missionária foram investidos nesses dez últimos anos, dez milhões de reais em plantação, etnias, capelanias e missionários em formação. Esse é o grande projeto da nossa convenção, o investimento em missões estaduais. Pegamos o Estado com 82 mil membros, hoje a nossa comunidade batista tem 90 mil membros, temos uma igreja para cada 10 mil habitantes no Estado do Espírito Santo, estamos presentes nos 78 municípios, tínhamos um desafio de alcançar duas cidades ainda, que não tinham trabalho batista e hoje, para a glória de Deus, esse foi um grande avanço no nosso ministério nos últimos dez anos e podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Sem dúvida alguma foi um tempo de muito crescimento e desenvolvimento para a minha vida, onde eu pude aprender e de alguma forma servir a nossa denominação. Não sei se fui ou serei o melhor executivo, isso não me importa, mas o que me importa é dizer que eu fiz o melhor para o meu Deus e fiz o melhor para a minha denominação. E com certeza esses dez anos acresceram ao nosso ministério uma grande experiência e bagagem relacional e espiritual. E sem dúvida alguma, nessa trajetória, é importante enfatizar a espiritualidade e a relação com Deus. Não somente a capacidade técnica ou a capacidade intelectual, mas sim a espiritualidade ou a ação do Espírito Santo de Deus por meio da vida do homem. Nós percebemos que no passado, os heróis na fé e os personagens bíblicos foram ou tiveram êxito exatamente por essa história relacional de intimidade com Deus. Então, qualquer projeto para ser bem-sucedido é preciso de conexão, é preciso de relacionamento com Deus. E ao longo desses dez anos, nós percebemos uma denominação que amadureceu diante dos problemas, diante dos desafios. E é preciso dizer que o orgulho da comunidade batista internamente voltou. E para a sociedade capixaba, nós temos uma denominação forte e irrelevante por meio da ação missionária e dos projetos sociais envolvidos nas esferas sociais com o objetivo de promover o avanço do Evangelho e também desenvolvimento das cidades e do estado do Espírito Santo. E, pastor, como você enxerga o mundo contemporâneo, né? Com tantas pessoas atualmente desafiando a Bíblia. E quais as consequências disso para a sociedade que a gente está vivendo nesses dias atuais? Acredito que nós temos um grande desafio como igreja, que é conectar-se às novas gerações. Ao longo dos anos, as gerações foram mudando como estações. E é presente nesse tempo, e muito claro e evidente, a transformação do comportamento social, inclusive a leitura que se faz da palavra e do contexto religioso. Mas é importante também destacar e deixar claro que a Bíblia é a palavra de Deus, ela continuará sendo a palavra de Deus, e Deus continua falando com os seus da mesma forma que falava no passado. Mas é preciso ter tato, sensibilidade e compreender que vivemos realmente um outro tempo. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Lida nos papiros, nos impressos, mas hoje lida também por meio de aplicativos. O formato do culto ou da liturgia de uma igreja, ela não é a mesma. Mas a essência é a mesma, porque o Deus continua sendo o mesmo, e nós não somos auditório nem plateia. É preciso de compreender que nós somos esse culto agradável ao Senhor, e que Ele é a plateia que recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Mas como disse inicialmente, é preciso ter sensibilidade, para se relacionar com uma geração que não mais engole o que se falava no passado, sem uma consulta prévia, sem uma pesquisa, nessa rede globalizada de informações instantâneas, imediatas. É preciso de um discipulado conciso, consistente e sólido, para que esta geração, ao chegar na universidade, ao chegar em um ambiente de trabalho, não venha a se perder. Mas tenha, sim, a palavra de Deus como a sua única regra, a sua bússola e a sua conduta e fé estabelecida por esta palavra, que tanto amamos e cremos e precisamos de erguer como palavra da verdade nesse ponto. Acredito que a igreja, ela tem um papel muito importante. O papel da igreja é ser o sal da terra e a luz do mundo. Essas foram palavras de Jesus. É importante também entender que a igreja nunca será desfeita, porque ela está firmada em uma rocha e há uma promessa que o Espírito Santo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante dizer também que nem mesmo a perseguição, ela pode dissolver a igreja. Por meio das palavras de um imperador romano que disse certa feita, que os cristãos eram como sementes, sangue lançado à terra brotava. Essa promessa, ela está sobre a igreja do Senhor. Temos um grande desafio? Temos perseguição velada e perseguição declarada. O papel da igreja neste tempo é relacionar-se com uma sociedade a cada dia mais distante do projeto e do propósito divino. Sabemos que isso é profético, que isso aconteceria. Mas o papel da igreja é persistir nesse tempo, na pregação do evangelho, no testemunho, anunciando que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Então a igreja, ela cumpre o seu papel quando ela é o espelho do próprio Cristo, vencendo a polarização, vencendo o partidarismo, vencendo preconceitos no sentido de receber e não de fazer acepção de pessoas. E precisamos de tomar muito cuidado como igreja nesse tempo, diante dos desafios que nós temos, a não sermos uma igreja que prega a intolerância, uma igreja que prega um falso evangelho, uma igreja que acolhe, mas uma igreja que confronta ainda o pecado, porque a palavra de Deus, a palavra da verdade, nos ensina que para sermos purificados, precisamos de arrependimento e precisamos de confissão e mudar a vida diante daquilo que recebemos por meio dessa palavra. Confesso que a nossa vida, ela é dirigida por Deus. E nós estamos aqui nesse mundo para um propósito e uma missão. E a nossa ida ao Rio de Janeiro, exatamente por obediência a Deus. E por obediência, nós estamos indo para um projeto muito maior. Nos alegra o reconhecimento do trabalho realizado no campo capixaba e o direcionamento que Deus está nos dando. E temos a convicção de que Ele nos usará neste tempo na cidade do Rio de Janeiro. A Convenção Batista Fluminense é uma convenção com 1.600 igrejas, 4.000 pastores, 41 associações, presentes nos 91 municípios do estado do Rio de Janeiro. Temos um grande desafio. Talvez o maior desafio é levar a compreensão da necessidade do discipulado às novas gerações. Precisamos de preparar a igreja do amanhã. Revitalizar igrejas será o nosso principal projeto aliado a essa base de fortalecimento e o preparo do presente e futuro da igreja que está nas novas gerações. Temos a certeza de que a Convenção Batista Fluminense tem um grande potencial e ela se torna, então, não uma prateleira, mas uma vitrine, não somente para o cenário nacional, mas para todo o mundo, pois é uma grande convenção. E por meio dessa convenção, muitas igrejas no Brasil, na América e no mundo foram abençoadas por líderes que saíram do campo fluminense, por líderes que estão no campo fluminense e uma convenção que foi realmente um espelho para todo o Brasil. E o nosso objetivo é trabalhar esse potencial para que ela continue sendo ou que ela volte a esse patamar no sentido de oferecer ao Brasil, à América e o mundo uma convenção que seja, então, um modelo de espiritualidade, de gestão e de discipulado para a evangelização das cidades e, volto a dizer, da nova geração, que é o nosso foco principal. No seu período dos dez anos aqui, como diretor executivo da Convenção Batista do Espírito Santo, você teve o seu trabalho reconhecido, como recebeu uma placa de honra, selando esse tempo pelo governador do Estado, recebeu também a Comenda Domingos Martins, a maior honraria do Estado do Espírito Santo. E como é isso, promover o nome dos batistas em meio à sociedade? E como você vê o fruto do seu legado e do seu trabalho na sociedade capixaba? Bem, eu entendo que a palavra-chave realmente foi essa, legado do passado, missão do presente. Eu não construí nada aqui. Eu recebi, de 1903, o legado de Francisco José da Silva e do casal Loren e Alice Reno, no ano de 1904, quando chegaram ao Estado do Espírito Santo, e no ano de 1907, aí instituíram a Missão Batista Victoriense, que mais tarde, hoje, vem se chamar Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Uma convenção forte a um potencial que importa ou exporta para o Brasil e para o mundo talentos, lideranças, como temos hoje dentro da nossa diretoria, dentro do nosso conselho, que se tornam referência. E o nosso trabalho, ele sempre foi voltado no aspecto de glorificar a Deus, até por meio do exercício de uma gestão transparente, saudável e com equilíbrio. Para que a sociedade também reconheça a nossa responsabilidade como gestor. E nesses dez anos, nós procuramos construir pontes para que esse legado do passado, ele tivesse uma continuidade. Tendo uma boa relação com as nossas autoridades governamentais, com o Legislativo, Executivo e também com o Judiciário, com os empresários da cidade. Essa foi uma pauta que nós estabelecemos nos dez anos, de orar pelas lideranças do Estado do Espírito Santo, sem o objetivo de ter uma troca, ou de ser lembrado, ou de ser preterido para qualquer tipo de benefício. Nós cumprimos aqui no Estado o nosso papel de cristão, de influenciar por meio da vida, por meio da oração, e levar esta palavra de esperança. Porque nós entendemos que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é o Estado cujas lideranças temem ao Senhor. Então, o nosso objetivo foi ser canal de Deus, para tentar aglutinar, unir, colocar na mesma mesa pessoas que pensam diferentes e que, de alguma forma, possam contribuir e receber essa palavra como ânimo, como fortalecimento. Então, a nossa caminhada foi uma caminhada muito próxima. E acredito que esse legado vem reverberar, não somente na comunidade batista, mas o cristianismo recebe também esse legado de respeito. A forma com que as autoridades veem a nossa denominação é uma forma respeitosa, é uma forma carinhosa e, como eu disse, sem ter o objetivo de tirar proveito ou de ter uma troca nesse aspecto. O respeito que nós construímos nesse tempo é o maior legado. E, sem dúvida, não é a nossa pessoa. É o Cristo que habita em nós, que exala esse perfume por meio de nós, é que leva este senso de respeito, de responsabilidade, e de acreditar que a igreja realmente é séria e que ela tem um compromisso de fazer a diferença na sociedade. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo escatológico. E, nesse tempo escatológico, nós temos aí todo esse processo daquilo que a Bíblia diz. Aqueles que são anátemas, aqueles que estão pregando um falso evangelho, e vivendo um falso evangelho. A Bíblia é muito clara sobre o final dessas pessoas. Se não houver arrependimento, é claro. Porque nós estamos diante de um Deus da segunda chance, que hoje nos permite reconhecer o pecado, nos permite reconhecer o nosso erro, e ele nos garante o seno da vida eterna, quando nos arrependemos e aceitamos de fato que Jesus é a nossa esperança e é ele que nos transforma. Mas é claro que isso traz alguns desgastes em relação ao evangelho. Não denigre a imagem de Cristo, porque esta imagem, ela não pode ser denegrida, ela é forte, ela é a maior, ele é o criador, o sustentador, e a nossa razão de viver. A igreja, ela não será envergonhada por isso. Mas é claro que, para efeito social, existem os desgastes que isso traz ao evangelho. Mas, sem dúvida alguma, o evangelho ou a igreja, ela continua e continuará forte até a volta de Cristo. E, pastor, você pode destacar a importância que o papel da sua família ocupa no seu ministério? Eu creio que a família é a base de todas as coisas. Família é o primeiro ministério. A igreja não foi criada primeiro. A família foi criada em primeiro lugar. A Bíblia, por meio do primeiro livro, o Gênesis, ela institui a primeira família, Adão e Eva. E a igreja, ela se origina da família. Portanto, a família é o primeiro ministério. Sem dúvida alguma, tudo o que aconteceu nessa trajetória ministerial e na minha caminhada de 11 anos à frente da convenção, a minha esposa, ela foi uma mulher de oração, ela foi uma mulher sábia e brilhante no cuidado com as minhas filhas, ensinando a orar, ensinando a amar a Bíblia, ensinando a amar a Jesus. E ela foi a base para que eu pudesse estar na rua, fazendo o trabalho com as igrejas, com os pastores, com a liderança, em desenvolver o meu ministério. Então, eu destaco como base principal, como fortaleza, o meu lar, a qual eu prezo, a qual eu respeito, a esposa que amo, que Deus me deu, uma mulher muito sábia, e as filhas lindas que Ele me dá como presente e como herança para discipular e para apresentar ao mundo como esperança, porque elas são a esperança, porque Jesus habita na vida delas e elas exalam também esse perfume, mesmo ainda sendo crianças. E, pastor, a gente já está chegando ao final aqui do nosso período de entrevista e eu queria que você deixasse uma palavra para os batistas capixabas, aos batistas fluminenses e a quem nos assiste neste momento. Minha primeira palavra é de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por ter vivido essa história, por Ele ter me escolhido neste momento, reconheço que é o final de todo o trabalho. Eu sou um servo inútil e é somente pela graça e pela misericórdia que nós estamos aqui e que continuaremos a nossa missão. Por isso, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A minha gratidão a cada batista do Estado Espírito Santo que orou, que acreditou neste projeto e que, sem dúvida alguma, hoje nós temos um solo firme para que possamos dar continuidade a essa missão e a esse legado no passado. Nós somos uma convenção forte, somos espelhos, modelo para o Brasil de gestão, de liderança e do exercício deste ministério por meio da convenção Batista Capixaba. A minha palavra aqui é de gratidão a cada batista do Estado Espírito Santo e àqueles que nos acompanham a nossa oração é que você, como igreja, continue fazendo a diferença a fim de que os quatro milhões de Capixabas conheçam Jesus e que um dia professem essa mesma fé anunciando que Jesus é a esperança, anunciando que Jesus um dia voltará. Nós temos um Estado lindo, rico, que tem o nome de Espírito Santo uma cidade que tem o nome de Vitória, uma cidade que ama Jesus e que precisa de fato anunciar as boas novas do reino de Deus. E aos Batistas Fluminenses, a minha nova convenção, estamos indo com o coração aberto para amar, para cuidar, para servir, para pastorear e sem dúvida alguma contribuir para que essa história tão rica, tão bela, ela tenha entornos ainda maiores e que venham reverberar em todo o mundo e que Jesus seja reconhecido por uma convenção que glorifica e que ama Jesus, anunciando e cumprindo a missão até que ele venha. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Que Deus continue e nos abençoando para a glória do seu santo nome e para o seu louvor. Amém. 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 Amém.